Depois das Aquarelas Brasileiras com Emílio Santiago, você passa a acompanhar a grande cantora brasileira, Leny Andrade. Como é que foi? Inclusive, você participa da gravação do DVD da Leny. Eu participei, foi no Teatro Rival, nós começamos a gravação lá. Foi maravilhoso, né? Tava o Lúcio Nascimento, Adriano de Oliveira, tava Itamar Cieri, tava Dundum, Trompete, Bira, Serginho Galvão, era uma banda, era uma big band, né? E aí a Leny me convidou, os arranjos eram os arranjos do Gisperanzetta, os arranjos maravilhosos. E comecemos a fazer no Teatro Rival, né? Isso já depois de um bom tempo que eu tocando com a Leny, viajando, já tinha feito na Europa com ela também, na nova Legend, que foi Pery Ribeiro, que viajou junto com a gente e tal. Aí na volta ela gravou esse DVD, que foi no Rival, que foi uma, claro, era os arranjos do Gisperanzetta, com homenagem, se não me engano, foi de Cartuola, entendeu? Foi aí que nós fizemos essa gravação no Teatro Rival. E aí ficava assim quando você tocava? É, aí ficava... E aí ficava assim quando você tocava? E aí ficava assim quando você tocava? E aí ficava assim quando você tocava? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto